Salve aí galera Beleza, moto filmador Zucac Direto de Londres, Inglaterra É isso aí Continuando o domingão aí Agora são 9 horas da noite Vem fazer uma entrega aqui em South Kensington É isso aí Pô, correria hoje galera Parei um minuto Comi um Comi hoje correndo Comprei umas coisinhas no mercado Umas frutas e tal Comi correndo Domingão corrido É isso aí, não pode parar né galera É isso aí Agora estamos aqui Vamos ver se a gente registra alguma coisa bacana pra vocês Aqui normalmente Costuma ter autos supercars aí Vamos ver se nós registra aí então pra vocês Não vou passar uma ruinha ali Que sempre ficam umas peças raras lá Entendeu? Lá tem alguns lugares assim Que os árabes gostam de frequentar Tipo lanchonete, restaurante, essas paradas E então os caras deixam as máquinas estacionadas lá na rua Entendeu? Vamos ver, vamos ver o que nós encontra Se não encontrar fica sendo mais um videozinho noturno De cretina É nóis Tinha ligado o GPS ali na hora que eu saí da entrega Porque ali pra dentro ali parece um labirinto Não tava conseguindo me achar Entendeu? Mas na hora que eu cheguei ali na Exhibition Road Ali Eu já me achei daí Agora que eu já conheço Então não precisamos de GPS Mercedão aí, ó Mercedão Blue Tech É isso aí Só o... Nossa, Lamborghini ali, mano Já começa já a aparecer já, entendeu? Então agora eu volto aí pra mostrar ela Aqui galera, ó Só os árabes Vai vendo Ó Olha aí, nós volto aqui Vamos ali ver se nós... Nessa rua que eu... Olha lá Nossa Só máquina, galera Só máquina Tô falando pra vocês Então vamos ali Na rua que eu falei Se não tiver nada lá, nós volto aqui Porque ali... Olha aí esse carro dos árabes aí Isso é uma BMW i8 Esse zárbeo ostenta demais, velho Isso é louco Aqui galera, essa é a rua Chama Bauchamp Place Tá vendo aqui, ó Pera aí, deixa eu parar aqui pro lado aqui Vocês não vão conseguir ver ali não Não sei Tá vendo aqui os bares que os árabes... Deixa eu estar disfarçado aqui É... Isso aqui é os bares que os árabes gostam de... De encontrar, entendeu? Olha aí Olha a Lamborghini Verde cromada Vixe Maria E aqui tá um cheiro daquele cigarrinho que os árabes gostam de fumar, entendeu? É chincha, né? Que eles falam Nossa Vamos ali na frente e vamos voltar aqui Ver se nós pegamos mais alguma coisa bacana Olha aí Olha ela ali Quanto tempo que eu não vejo essa Ferrari, hein, mano? A Ferrari Gold Chrome Ela é cromada em gold, velho É bonita, hein? Nossa Eu já fiz um vídeo com ela já Assim que ela apareceu na cidade Bonita pra caralho, velho Tá aí, ó Estacionadinha O dono dela deve tá aí de boa Tomando um café Ostentando, né? Top demais Olha aí os árabes desfilando com as Mercedes aí, ó É Vamos dar um retorninho aqui Então vamos ver se a gente consegue voltar aí Cheez, né? Nossa, vai vendo, galera, olha Bonita demais, hein? Só máquina Olha o Range Rover preto fosco Tô falando pra vocês, galera Aqui não é brinquedo, não Olha aí os motocas com a vida louca aí, ó Só no rala Olha aqui a quantidade de lugar que os árabes gostam de frequentar e tal É isso aí, galera A noite aqui em Londres Domingão Até que tá tranquilo Normalmente essa rua aqui você nem consegue andar, meu E vamos nós passar aqui, ó Vamos botar um farol alto aqui na Lamborghini verde cromada Rapaz, isso é bonito É Agora vamos ali só registrar pra vocês As outras máquinas que a gente viu estacionada ali A quantidade de árabes Os caras entram no meio da rua, doido Olha só Com criança pra trás e o caramba E é nóis também atrapalhando o trânsito Danada É, a gente não tem noção A quantidade de dinheiro que esse povo tem Os árabes é muito folgado, velho Não adianta nem você gastar gasolina acelerando pra assustar os caras desses não Porque eles não estão nem aí No país deles é assim, né, mano Os caras são sonsos lá pra caramba Então, galera Vamos ver se nós encontramos mais algumas máquinas estacionadas aqui Sempre tem, né, mano Essas ruinhas assim, ó Você encontra cada coisa aí, ó Esse aí é o quê? Um Royce Royce Azul Cadillac Que isso? Os árabes tentam demais, doido E é um cheiro de perfume aqui, mano Essas mulheres compram os perfumes mais caros que existem, tá ligado? Olha pra você ver, galera Olha esse Jeep 6x6, doido Caraca, mano Tração nas 6 rodas O bichão, olha pra você ver as rodas do Danada Da Mercedes Caracas, mano Você é louco, tio? Exagero, hein? Isso aí é pra escalar lá no Goiás, ó Putz, Maria Olha o Rayara aqui, ó É, rua 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 Ruaia Ruaira É, Ruaira O Matheus já me falou Desse carro aí, meu cunhado Olha lá Vixe, estacionado aqui, galera Ó Na rua Com quem não quer nada Vixe, Maria Ruaira estacionada aqui Do nada, assim, mano Ó Mercedes Macerati BMW É isso aí, galera Dá um like aí Curte Compartilha Vamos ver se nós achamos mais alguma coisa Olha essa Lamborghini vermelha aí Vixe, Maria, mano Que top essa Lamborghini Caracas, mano Range Rover Essas ruinhas, assim, galera Costuma ficar só o ouro estacionadinho aqui Caraca, mano Paguei o pau pra aquela Lamborghini ali, hein Doido Você é louco, deixa eu ver É E pior que eu acelero a cretina aqui, mano Os árabes pensam que é carrão Os bichinhos, olha lá que vem a motinha Motinha não Respect my bike This is my bike, man Pode ir Pode ir, pode ir, pode ir Olha lá, galera Rauiara Não sei falar o nome desse carro, não Mas vocês estão ligando Os árabes dá risada, mano Ai, cacete Top demais, hein, mano Ruiara Vambora Vamos trabalhar Porque Senão nós não conseguimos comprar o nosso Ai, tchê, tchê, tchê É isso aí, galera Um pouquinho pra vocês South Kensington Noturno Aqui é a Harrods, né, galera Tá ligado nessa loja aí Olha aí Ferrari, Ferrari Dos árabes também, ó Ferrari Então, galera Essa loja aí é a Harrods, né Onde as mulheres dos árabes Vêm gastar o din-din É isso aí A noite ela é bonita, né Você deve estar pensando assim Pô, já tá enfeitado pra Natal já Né não, galera Assim o ano todo Já é ícone Já é cartão postal Vai, vai, gente Pode ir É nóis que viva, galera Ixi Vou ter que cortar por dentro mesmo Porque pela lateral ali Tá bloqueado Então é isso aí, galera Não vou estender muito o vídeo, não Deixa o seu like Curte Comenta Compartilha É nóis que voa Certo Vamos ver se nós vemos mais alguma coisinha Mas já era O que tinha de ver hoje Nós já vimos demais É, que nada aí pra vocês verem Tô falando isso aí O que que é isso aí Isso aí, hein Isso aí é aquele Nossa, aí é o branco e o amarelo junto Ó o outro aí Amarelão Esse aí é o do transforme Lá, ó Verra, credinho Os árabes é gente boa, mano Cheguei do lado lá Falei Nice car O bichinho abre um sorriso, né, mano Os cara gosta, né, velho Os cara vem cá Dar uma desfilada Tal Né Mostrar pra galera Quando o cara A pessoa elogia O cara acha Eu quero sorrisão, né, mano É nóis, galera Nove minutos de vídeo Deixe seu like aí Espero que você tenha gostado, certo Vídeozinho aí Diferente no canal É nóis Trampando e curtindo aí O fluxo noturno Agora são nove e quatorze Vamos acelerar de volta pra Amazon Certo E um abraço a todos É nóis Se inscreva aí, hein Fui